Estamos de volta ao vivo com o show do esporte Show do esporte com o show de atletas Marcelo Matos está jogando Vamos lá Daí Ivan Cordoba Bobe viva com Ivan Cordoba, quase bobeou Branco, eterno tetracampeão branco Marcelo Matos Errou o passe Vamos Contra-ataque Sandro Goiano, ele que fez o gol O time azul na outra partida Errou o passe, será que o gol vai sair? A bola não está entrando O gol não está aparecendo Cruzamento, quem é que vai? Será que o gol vai sair? Chuta em cima do Leandro, ex-lateral do Flamengo na década de 80 É o Ivan Cordoba ganhou, vai tentar cruzar a mão da mão Sandra Goiano está jogando Vamos, vamos, vamos que o bicho pega Vamos saber, pega a marra, a marra ajeitou Olha aí, cabeçada de... Do time amarelo Branco tetracampeão O eterno camisa 6 Da seleção brasileira Levantou a taça contra ele Está passando tempo Ajudou o Brasil Ajudou o Brasil a ser campeão Quem levantou a taça E está aqui torcendo É o Capu Guerreiro Capitão do Pelta Vamos lá Vamos lá, galera Contra o ataque do time azul Sandro Goiano O gol não sai, esse aí é o Gamarra Vai aí, Gamarra Para fora Tira de meta Marcelo Matos está jogando O pai está no gol Deixando atrás do Marcelo Matos O ex-jogador do Corinthians Agora está no Botafogo Aí o Sandro Goiano Jogou no Grêmio Jogou no Pai Sandu Vamos lá, está aí o Gamarra Olha o Gamarra falta Já foi batido Leandro Sandro Goiano Gamarra 4 minutos de jogo E o gol não sai E o branco jogou no Esquerdeiro Esquerdeiro Quem é que vai? Olha o gol O gol sai Ivan Córdoba Joga no pé Vamos lá, está aí Ivan Córdoba Lateral Segue o jogo Contra-ataque Levantou lá Está aí o Sandro Goiano Faz o lançamento A cabeçada Mandou longe Foi o Sidney Sidney mandou longe essa Vamos lá, continua o jogo O show de futebol ao vivo Eita Fael Fael foi bem Sai da Capu Chegou bem Então o Capu Guerreiro está torcendo aí E aí o passe errado do time Do time Amarelo Tem o Sandro Goiano Sandro Goiano Basta a bola Segue o gol Vai sair Será que a bola vai entrar O time Azul está todo enrolado Sidney Vamos ver se a bola entra O pessoal do time Azul está revoltado Quatro minutos Quatro não Seis minutos praticamente Cinco minutos e quarenta Olha aí Tiro de meta Daniel Carvalho está no gol Vamos lá, vamos lá, vamos lá Gamarra na zaga Gamarra Veterano Contra-ataque Será que o gol vai sair? Olha o perigo Mandou para fora O Vobre está Desesperado E que não acreditou Que essa bola não entrou E a escanteia Falou o time Amarelo Marcelo Matos Vai fazer a cobrança Cruzou na área Branco tentou Olha aí Vai tentar E o jogador do time Amarelo Mandou mal Contra-ataque Do time Azul Será que é Falou o Branco Subiu 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 Essa do Branco Subiu Essa do Branco Vamos ver a gente Está voltando Sobre o Goiano Sai jogando O gol não sai A bola não entra Gamarra na lateral direita Ele que jogou Foi campeão Do Corinthians Foi campeão Do Flamengo também Vamos lá Está aí Ivan Córdoba Contra-ataque Sidney Ivan Córdoba Pegue o jogo Está no perigo Oh meu Deus Cruzamento na área Olha o Sidney Salvou o time Azul Com o Índio E mandou O Branco Vai cobrir o lateral Marcelo Matos Já bateu Sidney A bola do time Amarelo Não quer entrar De fora a área Desviou Marcelo Matos Chocou a cabeça Do Fluminense Espera aí Espera aí Desviou a terminação de jogada Lá vai Marcelo Ivan Córdoba O banco do jogamento Ganha aqui Vai cabeçada Agora sim o Marcelo Matos Ali na canhota Vamos ver se ele acerta o pé Errou o passe Valdívia Vamos ver O Fabiano Que é do Do Flamengo O zagueiro Fabrício Fabiano Fabiano Foi lá do Japão Isso Do Japão Do Cachima Cachima Antras Foi campeão do Flamengo Eles são olímpicos Também Os um sábio Opa Espera aí Espera aí Vamos lá Segue o jogo Esse aí É o Ivan Córdoba Olha o Ivan Córdoba Ivan Córdoba Vai tentar Que jogaram O Ivan Córdoba O Daniel Carvalho Me torna saudade Vai dar o clube O Javento Opa Caralho O Maldívia O Maldívia Pega o jogo Tem que sair O Gamarra Meu Deus do céu Que canelada O Daniel Carvalho O Daniel Carvalho Vai tentar fazer o gol Passou a bolsa Sai O Daniel Carvalho O Daniel Carvalho Se enrolou todo Vai comprar Vai comprar O Daniel Carvalho Aquele ali Tá mais pro Cruzamento da hora Cabeçada do branco Olha o perigo Abobinhada Será que vai sair o gol? Olha aí Se não fez a obra Vai pra casa O Sidney Tá do lado O Sidney Corraço Do Sidney Sidney acerta o pé Do Beat Soccer Que jogou Jogou o futebol de areia Isso Vamos lá galera O que é o senhor? O 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 Que eu lembro Chave Não é? É? Eu nem lembro qual é a posição Joga aqui na Meio direita Meio direita Maldonado Na Maldonado Já tem Maldonado Já tem Peraí A gente vai achar Um jogador legal Do Olha o perigo Gurkuf Da França É Campo Não sei nem quem é Não Gurkuf É da seleção francesa Joga no Lyon Viu Sei o Lembrei Viu o Vídeo que botaram Teu lá no Facebook Do Globo Quem foi que botou? Não Eles vieram aqui Fizeram uma matéria E aí Foi publicar No jornal E tudo Eu vi Saúl do A pelada do Julek É da galera Da galera aqui Capu Valdez Tu chama de que? O Dunga 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 O O Dunga não veio hoje Comandante Tá na ressaca Trabalhando Comandante O Dunga bebe pra caralho Olha a jogada Contra-ataque O Índio Nossa Senhora Ai Que chapéu Vai Índio Sandro Goiano Sandro Goiano Deu mole Que era do Faz Sandu Índio Sandro Goiano Ele que fez o gol No primeiro jogo Agora tá tentando Índio do Inter Olha o gol Na cara do gol Washington Daniel Carvalho Bobio Tô marcando aqui Doze 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 É Para filma Marque nada Washington Quem é esse que lê ali É quem? Qual? O de camisa Vermelha Camisa vermelha Só um minutinho Só um minutinho Fazer a jogada Fael defendeu No sufoco Fael defendeu bem O Jonas Do Grêmio Cruzamento Fael pega Lá vai Lá vai Lá vai Contra-ataque De Ivan Córdoba No Sidney Sidney Que é o ator O ator do gol iluminado Ele que acertou o pé Botou o pé na forma Demorou um tempão Mas acertou o pé Lá, Gustavo Chefe O Sidney acertou o pé na forma No gol, né Vamos correr atrás Vamos correr atrás Nossos repórteres já estão em campo Tá certo Mas olha essa jogada Esse aí é o Contra-ataque do time Olha aí Será que o segundo gol vai sair Leandro 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 Ex-Flamengo Tá aí O veterano Jamal Olha o Fael Tá melhor que o Bosco Tá melhor que o Bosco Olha a jogada Contra-ataque Será que a bola vai sair Levantamento Horrível Esse chute Tá aí o Fael Ex-jogador do Ex-jogador do Ex-jogador do Ex-jogador do Ex-jogador do Botafogo Tá aí o Branco Tentra-campeão Tá aí o Ivan Córdoba Branco Vai Branco Ô Branco Cuidado aí Branco Sigley Mais a bola Pega ele Marcelo Matos Marcelo Vamos lá Leandro Perdeu Sidney Ivan Córdoba Vai Ivan Córdoba Sidney de novo Sidney de novo Perdeu Perdeu de novo Vai fazer Gol É o segundo gol Do time amarelo Edu Marambol 2 a 0 2 a 0 Time azul Lamentando a derrota Vitória do time amarelo Sandro Goero Lamentou a derrota Tá aí o Sidney Sidney que vai Cair no jogo Tá aí o Sidney Mandando um abraço Para a galera Vamos para o comercial Voltamos em instantes Com um show De grande comunicação Da TV brasileira Ao vivo